Abertura Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Meus queridos e amados irmãos, o nosso assunto para hoje é acerca da lei do retorno. A lei do retorno, Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Sagrado Al-Qur'an em vários versículos, desde a primeira página até a última página. Dentro do versículo que fala melhor da lei do retorno é o versículo ou a surat que todos nós conhecemos, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz Aquele que praticar algo menor de bem a uma quantidade de átomo, ele irá ver. Aquele também que praticar algo ruim, algo de mal a uma quantidade de átomo, ele irá ver. Os álimos, os interpretadores do Sagrado Al-Qur'an, ele irá ver aonde. Alguns disseram, aquele que praticar, quando Allah subhanahu wa ta'ala disse, nós sabemos o que é uma substância de átomo, é a substância ou a partícula indivisível. E mesmo assim, Allah subhanahu wa ta'ala, quando disse, algo menor ainda a um grau de átomo. De bem, você irá ver. Algo menor ainda a um grau de átomo de mal, você irá ver. Os nossos álimos disseram, você irá ver aonde? No dia de Qiyama, nas suas práticas. Aquilo que você fez bem, você irá ver no dia de Qiyama como bem. Aquilo que você fez de mal, você irá ver no dia de Qiyama como mal. Mas os nossos álimos também chegaram a dizer, você irá ver o bem nesta dunia, ainda em vida, antes de você chegar no dia de Qiyama. Como também o mal, você irá ver neste mundo, antes de você chegar no dia de Qiyama. La ilaha illallah. Meus queridos e amados irmãos, consta, num hadith autêntico, que consta no mustadra de Imam al-Hakim, Ibn Khuzayyma, rahmahu al-Allah ta'ala, também classificou como um hadith autêntico. O mesmo hadith foi narrado por outros narradores de hadith, عند o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, este nosso hadith é de seyyidina Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'ala, anhuwa arda, em que ele disse, qala Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, disse o mensageiro de Allah, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, man darra, darra-hullahu Allah. Aquele que faz algo para prejudicar a um crente, a um homem, Allah irá prejudicá-lo, ou irá fazer com que o prejuízo dessa coisa volte para ele, que significa a lei do retorno. Quando você faz mal em alguém que seja crente, Allah faz com que você pague por esse mal. Tal como ele sofre pelo mal, você também irá sofrer por esse mal. Man darra, darra-hullahu Allah. Aquele que faz algo para prejudicar o outro, para arruinar o outro, Allah irá lhe fazer com que ele veja, sinta o prejuízo de que o outro sentiu. O man shaqa, shaqa Allahu alayhi. Aquele que dificulta, aquele que cria situação para criar inimizade com um crente, Allah subhanahu wa ta'ala faz com que ele também sinta a mesma situação. Que significa, a nossa lei do retorno não falha. Nenhum ser humano irá praticar o bem neste mundo, e sair neste mundo sem ver o fruto do seu bem que ele praticou. Nenhum ser humano irá praticar algum mal, antes de sair deste mundo, ele irá ver o fruto, a doçura, ou irá saborear o seu mal. Cada um irá ver neste mundo o sabor das suas boas práticas, também irá sentir a dor das suas mais práticas neste mundo. Meus queridos e amados irmãos, vou vos levar eu para vocês meditarem. Como meditavam com essa lei do retorno os nossos piedosos, aqueles que seguiam os companheiros do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, vocês já ouviram a falar de Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin era um homem, mas, xa'Allah, sábio. O seu conhecimento nos ama. Muhammad ibn Sirin é aquele homem que nós conhecemos como aquele que interpretava os sonhos. Muhammad ibn Sirin não era milionário, era multimilionário. Era um homem muito rico. Muhammad ibn Sirin, para além de ser alim, tinha riqueza. E a sua riqueza era na base de mel. Ele, a riqueza que ele sustentava, toda vinha na base de mel. Allahu Akbar. A passagem que estou-vos a contar, narou imama de Zahabi, no seu sear. Meus queridos e amados irmãos, ele tinha, como os narradores falam, 600 barris de mel. Estamos a falar de 600 barris de mel. Você tem hoje um copinho assim de mel? Quanto é que você paga? 300 meticais, 500 meticais, não é isso? Muhammad ibn Sirin tinha barris de mel. 600 barris de mel. Aconteceu algo. Aconteceu de que um rato entrou num dos barris de mel. Na nossa lei, quando o rato entra num algo líquido, na nossa lei islâmica, é diferente da mosca. A mosca, quando entra num recipiente líquido, nós temos o hadis da Rasulullah, que diz, temos que pôr toda a mosca aonde afundar, depois tirar, podemos consumir ou não? O rato já é diferente. O rato na xeria, quando entra num algo líquido, isso deve ser entornado. Já não serve mais. Mas quando entra num algo sólido, como o queijo, quando entra em algo sólido, como vamos lá, podemos pôr como nossa pizza, passou lá pelo rato. Então a parte que foi afetada pelo rato, nós tiramos e aproveitamos a outra parte. Muhammad ibn Sirin tinha 600 barris e um dos barris, um rato entrou. As pessoas, os seus colaboradores, trabalhadores, foram tirar o rato, mas quando eles voltaram, já havia-se esquecido qual dentre os barris estava o rato. Então a dúvida entrou para 600 barris de mel. 600 barris de mel, todos eles para ele, se não há certeza que algo ou um barril que nós conhecemos que o rato estava, não temos certeza, então a única salvação que nós temos para não cometermos pecado, não alimentarmos os muçulmanos de haram. E foi perguntado, vais arriscar nisso? Você ser multimilionário para ser multipobre? por causa de um rato. Disse, eu prefiro isso do que responder a Allah no dia de Qiyama que alimentei os muçulmanos com o quê? Com algo de haram. Por isso, a ideia aqui é todo o barril vai para o chão. 600 barris de mel. Vamos entornar. Mas não vamos dar de comer os muçulmanos mel haram. Porque não temos a certeza. Disseram, Yassalam, isso vai criar uma calamidade, pobreza. Disse, esse pecado eu o cometi há 40 anos atrás. E eu estava à espera do seu castigo. E o castigo já chegou. Esse pecado eu o cometi há 40 anos atrás. Estou a pagar hoje. Entornem tudo. As pessoas perguntaram, Yassalam, qual foi o pecado que eu cometi, que você cometeu? E ele disse, Ayyarra Torajulam Fakultulahu Yafakir. Esse é o único pecado. Injuriei a um homem há 40 anos atrás e chamei ele seu pobre. Só isso que nós chamamos de torta direita. E Allah está me a trazer a pobreza hoje, depois de 40 anos. Eu chamei um homem seu pobre. Nós chamamos hoje seu quem? Mais o que? Chamamos mais o que nós? Ele só chamou um homem há 40 anos atrás, seu pobre, e já estava à espera que isso eu irei pagar um dia porque eu injuriei este homem. E aí Allah trouxe aquele rato para empobrecer Muhammad bin Sirim, deitar 600 barris de mel que foram tudo para o chão. nós hoje insultamos de torta direita a qualquer um e não esperamos nada. O que nós esperamos? Aquilo que Abu Salmane rahmahullah ele disse Ele sabe e as pessoas com muitos pecados como nós como nós não sabemos de onde vem a calamidade quando nos assola porque temos inimigos por todos os cantos temos pecados por todos os momentos quando pagamos esse pecado já não sabemos a que pecado é que Allah está nos castigar por ele está nos castigar por mentir está nos castigar por aldravar está nos castigar por ser leal por não cumprir o salat e por causa do que? Por ser orgulhoso por que? Por pecado de zinah por pecado do que? Nós estamos cheios de pecado que não sabemos quando Allah traz o retorno desse pecado de onde vem começamos já a sua ou por outro esse Masha'Allah Masha'Allah o homem nessas festas aqui que aconteceram ele Masha'Allah o homem de salat mesquita trabalho mesquita trabalho casa mesquita trabalho casa e a mulher um dia dessas festas que vocês já ouviram esses fins de semana longos a mulher resiste para ele vamos lá praia bilênia onda onde essas praias que a gente já conhece e ele disse naquele dia eu só fiz salat e faz sair com minha mulher até nessas praias eu e minha mulher na água fato de banho todos nós na água não fizemos salat naquele dia nenhum salat conhecemos daquele dia para além de salat e faz quando fomos amanhecer eu já estava me preparar para ir fazer o salat al-fajr quando desci encontrei o meu carro todo já tinha sido vandalizado já não tinha pisca já não tinha nada já não tinha para o carro não podia andar de jeito algum a culpa foi metida para quem? foi imputada ao guarda o guarda não viu esses ladrões quando chegavam aqui e o Allah eu pensei naquele dia que o guarda é inocente e eu sou o culpado naquele dia eu soube que castigar esse guarda inocente o Allah estaremos castigados só por eu fui culpado Allah me trouxe o chamado daquilo que eu fiz aquilo que eu cometi e Allah me trouxe alhamdulillah esse Allah lhe concedeu a prudência logo percebeu que não era o guarda era Allah que estava lhe trazer o prejuízo daquilo que ele foi passar e eu quero que vocês venham comigo vamos meditar com um grande homem Maimun Ibn Mehran Maimun Ibn Mehran Rahmahullah era um homem vocês conheceram Umar Ibn Abdelaziz Rahmahullah Maimun Ibn Mehran era um homem que ficava que nós conhecemos como fiel autêntico pessoas que quando falam a sua palavra não há dúvida Maimun Ibn Mehran era aquele que ficava ao lado de Umar Ibn Abdelaziz e escrevia escrevia para Umar Ibn Abdelaziz tudo o que Umar Ibn Abdelaziz pretendia Khalifa Radiyallahu Ibn Maimun Ibn Mehran disse para seu filho um dia passagem que eu estou a falar vocês podem foi narrado essa passagem por os dois khatibus seja Ibn Asakir aliás foi foi narrado por Ibn Asakir também Khatiba al-Baghdadi também narrou essa passagem também narrou imama Zahabi meus queridos e amados irmãos ele chamou seu filho Amr Ibn Maimun Ibn Mehran disse Leva-me até Hassan ele vivia em Basra Hassan Al-Basra que vocês já ouviram falar ele na altura Maimun Ibn Ibn Mehran já sua vista já estava enfraquecida sua vista já não conseguia então pedir o filho para que o conduzisse até a casa de Hassan Al-Basra um cheque está à procura de outro cheque um cheque um alim grande está procurando outro alim grande e quando chegou lá em casa de Hassan Al-Basra e bateu a porta e uma moça atendeu disse quem está ele disse Maimun Ibn Mehran Maimun Ibn Mehran quem aquele que escrevia para a Khalifa Umar Ibn Abdelaziz ele disse sim e a moça disse O que que te fez resistir tanto até viver esse período sujo naquela altura esse período de haram a vossa geração já foi e você está fazendo o que até hoje em vida e ele quando viu aquilo piorou chorar começou a chorar porque ele chorava muito e até Hassan Al-Basra ouvir de dentro que alguém está chorando lá fora quando Hassan Al-Basra saiu e encontrou Maimun Ibn Mehran a chorar e abraçou ele também para calmar tranquilizar e levou ele para dentro e ele disse lá dentro o pai de Saeed é assim como chamavam Hassan Al-Basra o pai de Saeed meu coração sinto quem está a falar isso é Maimun Ibn Mehran não estamos a falar de um hoje sinto que o meu coração está duro no Iman então me fale uma palavra para amolecer o meu coração saiu de casa para ir procurar alguém para amolecer o coração dele porque estava quem estava um pouco duro no Iman então eu quero que você fale algo para amolecer o meu coração Hassan Al-Basra Rahmah Allah disse Bismillah ar-Rahman ar-Rahim afara'aita imma ta'anahum sinin summa ja'ahum ma'kano yu'adun ma'agna'anhum ma'kano yu'madda'un quando terminou o versículo Maimun Ibn Mehran já estava no chão já havia perdido os sentidos quando se tentou recuperar Maimun Ibn Mehran e aí tinha que se levar Maimun Ibn Mehran de volta e seu filho Amr disse para o pai no caminho depois dele recuperar os sentidos voltando para casa disse meu pai arraza Hassan Al-Basra estou a ouvir muita gente a falar de Hassan Al-Basra Hassan Al-Basra Hassan é este Hassan Al-Basra dele achava que era uma pessoa muito maior do que este que houve quer dizer quando nós ouvimos Imam Abu Hanifa não é isso Imam Malik Imam Mushafi e na nossa cabeça aparece alguém com coroa assim grande estatuto não é isso achamos que eram pessoas que andavam com cavalos grandes meu irmão hoje você pode ver o que era a Muhammad quer dizer estamos a falar do Imam Ahmad Ibn Hanbal e seu trabalhador não ter diferença você pode ver o Imam Mushafi Rahmah Allah hoje seu trabalhador e ele você achar que seu trabalhador é melhor o nome dele permaneceu e quando o filho disse esse aqui é Hassan Al-Basra o pai ele bateu com o peito disse meu filho ele recitou para nós uns versículos do sagrado Al-Qur'an se você meditar com o seu coração não sei o que ia acontecer contigo Allah subhanahu wa ta'ala diz o que que vocês acham aqueles que nós deixamos a viver a gozar por longos anos de vida depois irá lhes aparecer o que lhe já foi advertido a sua morte irá lhes aparecer aquilo que é o seu castigo nada irá lhes servir 40 anos que viveram 50 anos que viveram esses tempos que gozaram com dinheiro sem dinheiro com bens o que que vos serviu esse tempo todo que vocês ficaram todos nós iremos morrer e todos nós seremos julgados por essa visão que temos por essa audição que temos tudo isso é um nema estamos a viver por causa desses nemas que Allah nos dá de gozar Allah está a dizer isso tudo que vocês têm gozem 20 anos com ele 50 anos com ele há de chegar um dia que você não há de conseguir ver há de chegar um dia que você não há de conseguir ouvir não há de conseguir levantar não há de conseguir fazer nada e nesse dia é o teu fim esse dia já acabou já não vai mais lado e não serve que você será receber tudo castigo que você viu com os teus próprios olhos que pegou com as tuas próprias mãos que falou com a tua própria língua quem que não chora quem que não perde sentido quando sabe que tudo que é meu gozo amanhã será castigo para mim se eu não aproveitar bem no caminho de Allah por isso meus queridos e amados irmãos não esqueçam a lei do retorno existe falaste bem apanhas o bem falaste mal apanhas o mal fizeste bem apanhas o bem fizeste mal apanhas o mal por mais que você se faça de ignorante que isso não é nada isso eu faço o que eu quiser você não há de morrer sem pagar por todo o mal que você fez você não há de morrer sem receber conta de todo o bem que você fez que Allah nos faça sempre meditar naquilo que fazemos todos os dias Assalamualaikum